Vem de mais um forró ou sambalera E se misturou lá no salão Um forró com o cabelo É mineirinha, mineirinha, minha unha De um forró, puxadinho, tombozinho de dançar É mineirinha, bandeirinha, minha unha Ouro, queto, bate o sino, tô rascando no dançar Ouro, queto, bate o sino, tô rascando no dançar Ouro, queto, bate o sino, tô rascando no dançar Vou cantar uma moda pra vocês, assim, ó Não ligo se eu lhe perguntar É isso aí, Recifolia. Recife, coração do Pernambuco, Nordeste. Que horas vai voltar e o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé. É que quando a gente quer, a gente vai a lutar. Mas não desculpe o celular que o mundo vai ser. Por quê? O que é que é o que é? Oxi. Não, 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 não. Confio em você e nunca seja onde você estiver. Fecha a nossa senhora do carro. E depois um santa auzeite, vou estar presente toda hora que você quiser. Se me chamar, eu vou me preocupar, fazer amor. Eu largo tudo, tudo e vou dar lugar. Mas o destino do celular, eu vou te dar celera. Por quê quem me recolher? Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de me veja o amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ver Esse fim Só pra saber se está pensando em mim Só pra saber se está pensando em mim Só pra saber se está pensando em mim Tá rolando um reggae ali Só pra saber se está pensando em mim Só pra saber se está pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento